Sejam todos mais do que bem-vindos a mais um dia da nossa série de Poké Squad Sim, estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de Pokémon E hoje eu tenho simplesmente o objetivo de fazer um Pokémon invencível Sim, um Pokémon tão poderoso que pode derrotar qualquer outro em apenas um tapa Sim, Hit e Kill Então o desafio de hoje vai ser um desafio bem difícil Até porque pra eu conseguir fazer esse Pokémon eu preciso pegar mais ou menos uns 10 Abras Pois o Abra tem uma habilidade especial que vai ajudar muito no meu Pokémon Pra depois ir atrás de capturar esse Pokémon Pra vocês que estão assistindo esse vídeo eu desafio você a comentar qual Pokémon vocês acham que eu vou fazer Pokémon tão poderoso que pode derrotar qualquer outro Mas beleza, sem enrolação aqui, primeira coisa eu tenho que achar uma floresta Pois o Abra só vem em bioma de floresta Tipo esse bioma aqui, esse bioma aqui já é Florest E aqui eu consegui encontrar alguns Abras Antes de tudo eu vou dar uma olhada aqui no spawn né Até porque eu sei que tá acontecendo algumas coisas diferentes Primeiro tem o meu cartaz aqui, bem bonitinho Aqui eu tô fazendo de novo pra mim cara Depois eu vou explorar isso Mas uma coisa que eu preciso rapaziada é de um PC cara Eu acho que por aqui eu não vou encontrar um PC não Então eu vou seguir... Ah, mentira que tem uma xipurita aqui cara Foi mal mano, vou ter que gastar Pokébola Mas inicial eu sempre pego Não tem como deixar passar o inicial Passar um Absorver aqui Beleza, derrotou meu Tortwig e agora deu ruim galera Mas não tem problema não, vou jogar Pokébola e vou tentar capturar só da Pokébola mesmo mano Vai ser difícil, mas eu tenho fé Na real tá sendo muito difícil Tô com medo dela até conseguir derrotar a minha Eevee cara Porque nem na Ultra Ball tá ficando Cara, esse Pokémon vai derrotar meu Eevee Boa, dei um Quick Attack Vamos tentar capturar agora, tá com menos vida Cara, nunca imaginei que capturar uma xipurita fosse tão difícil assim A Pokébola nem gira Eu gastei mais de 20 Pokébola E a xipurita não fica galera, eu acho que eu vou desistir Que isso? Mano, essa é a décima Ultra Ball que eu jogo Vamos, ficou Ficou Ufa, ufa Nossa, foi difícil cara Foi difícil, mas peguei uma xipurita E a xipurita é adamantil galera É uma na tree bem boa Esse daqui é haste, não é tão bom Vou ficar com a xipurita então Pra dar aquela opada nela Mas vamos voltar ao nosso objetivo de tentar capturar a Abra Aqui nessa floresta talvez eu consiga encontrar alguns Abra Ou talvez não né Até porque é uma floresta pequena E cara, tem um Pikachu aqui na frente mano Ai mano, eu queria muito pegar esse Pikachu Eu só não vou pegar o Pikachu Porque eu já gastei muita Pokébola na Eevee né Mas o Pikachu tá ali na frente ó Caraca véi, que bonitinho Mas quem sabe outro dia eu pego um Pikachu E aqui também tem um baú Vou pegar esses Curves mesmo Sendo só dois Curves eu vou pegar E eu não faço a mínima ideia de quem fica aqui cara Quem fica aqui eu não sei Mas nossa, tem muitos Curves mano Se eu precisar de Curves talvez eu venha pra cá A pessoa que tá ficando aqui tem muitos itens mano Muitos itens O único problema é que essa floresta é pequena Não tá nascendo um Abra Talvez na floresta da frente nasça Abra O bom é que o Abra nasce tanto de noite quanto de dia Então a qualquer momento eu posso estar encontrando o Abra E ele também é um Pokémon muito comum Só que o único ruim rapaziada É que eu vou ter que pegar vários e vários Abras Porque eu tenho que pegar um Abra com uma habilidade especial Mas nesse bioma aqui é pra vir Abra mano Até porque são duas florestas Uma na frente da outra Tem que ter Abra Não é possível não ter É, como eu falei rapaziada Não tem como não ter Abra Eu tô vendo ele aqui no mapinha Só não sei onde ele tá Vou tentar jogar Quick Ball Mas eu tenho que achar ele primeiro Achei, achei Boa entre batalha Tem que ficar de primeira Ele vai ter que ficar de primeira Quick Ball Boa, consegui capturar Com a Quick Ball eu consigo capturar a Abra bem fácil Porém, eu vou ter que repetir esse processo Várias e várias vezes Então agora começa a minha primeira missão De sair capturando vários Abras Até porque eu preciso de um Abra Que seja razoavelmente bom Beleza rapaziada Agora que eu já capturei bastante Abra Eu vou voltar pra minha casa Até porque aqui na minha casa Tem um PC E eu preciso ver no PC Os Abras que eu capturei E aqui na frente Tá a casa mais bonita do servidor né Até porque não tem como ser mais bonito Do que... Bom A cabeça do Homem-Aranha E tem uma Coca aqui Porque sua casa é o Deadpool Mano Esse cara tá pedindo Cara, ele tá pedindo Pra eu pegar algum Pokémon dele mano Isso daqui é muito óbvio Dá pra ver que é o Homem-Aranha Cara, não é um Deadpool Mas beleza Vamos curar aqui meus Pokémon E vamos dar uma conferida aqui nos Abras Até porque eu capturei bastante Abras E vocês devem estar se perguntando Por que eu capturei tudo isso de Abra Mas a resposta é simples Os Abras tem uma habilidade especial Que nem isso aqui Abilite Inner Focus Não é a que eu quero Eu tenho que ter capturado pelo menos um Abra Que tem essa habilidade especial Aqui ó Synchronize E essa é a habilidade E a natureza dele é Docile E vocês sabem o que essa habilidade faz? Pra quem não sabe E eu vou explicar agora Essa habilidade Synchronize Faz o Pokémon que eu capturar Ter a mesma nature do que o meu Abra Ou seja Se o meu Abra tiver uma nature muito boa Eu posso fazer uma Farms de nature Tipo Todos os meus Pokémon ser adamante Todos os meus Pokémon ser modeste E etc Por isso que o Abra é um Pokémon tão útil Aqui no Pixelmon E eu vou continuar conferindo meus Abras aqui Ó Mais um com Ender Fox Pelo menos todos que eu tô pegando Tem habilidade Synchronize Status Status e Calme Tá Calme Vamos ver isso aqui Synchronize Status e Lex Não é tão boa Vamos ver isso aqui Inner Focus e nada Tá Falta dois Abra Synchronize e Sério E o último aqui Synchronize e Relaxado Cara Eu não sei qual é a melhor Mas eu vou até comparar aqui Se é o Sério Se tem Speed 30 Tá legal Ou se é o Dócio Que tem Speed 26 Porém o Dócio é level 11 E o Sério É níveis 12 E tem 30 de Speed E esse daqui tem 26 Se não é um nível a menos Cara Eu acho que talvez o Sério Seja melhor É Os status do Sério Tá bem melhor O ataque é 11 Vamos ver o ataque desse daqui E o ataque é 12 Cara Eu vou pegar aqui o Sério Então Vou trocar aqui pela Minha Chicorita E eu preciso colocar o Abra Na minha primeira Hotbar Agora eu vou mostrar essa habilidade Pra vocês Aqui na frente tem o Prime Ape Tá vendo? Eu vou tentar capturar esse Prime Ape Aí Peguei o Prime Ape E já vou conferir aqui no meu PC Ó Olhando aqui no meu PC Tem o Prime Ape Se você vir aqui ó Status Tímido Ah Eu tenho que entrar em batalha É verdade Ou será Ele não tá com a Synchronize? Somare Synchronize Então ele tá com a Synchronize Mas esse Big Team É uma Natury muito boa Será que é porque eu tenho que entrar em batalha? Vamos ver aqui então Entrar em batalha aqui com o Mankin E eu vou soltar a Pokébola Veloz Que essa Pokébola aqui Faz a chance de capturar a primeira jogada Ser bem maior Aí Peguei E agora eu quero conferir Pra ver se a Natury foi né Se não for Eu vou ficar triste Mankin Status e Sérios É Agora foi ó Tenho que entrar em batalha Natury Sérios Bom, agora que o primeiro passo já foi dado Falta eu capturar o Pokémon que eu quero Antes de tudo eu só vou levar o PC embora né Até porque eu preciso do PC E partiu Extreme Hills Que é lá que fica o Pokémon que eu quero Beleza Já estou aqui na Extreme Hills Que é o bioma de montanhas E... Alguém mora aqui? O rei do TCG Não é o rei Tem suas cartas Ué Cara, eu vou pegar óbvio Que eu vou pegar mais Pokébola Não sou idiota E aqui não tem mais nada Que eu possa estar pegando de útil É Nossa, tem sim Ultra Balls Já era Agora é só sair procurando os Pokémon que eu quero Aqui no caso é esse maninho aqui ó Esse é o Pokémon que eu preciso capturar Eu jogo o Abra E jogo a Quick Ball Mas talvez Não é só um que eu tenha que capturar Porque eu também tenho que pegar um Pokémon que tem habilidade Aê, boa Peguei E vamos ver isso aqui no meu PC A Natury ficou séria E habilidade Guts Tá, ele tem habilidade Então agora eu tenho que sair capturando esse Pokémon aqui Várias vezes Até eu pegar um que tem uma habilidade que eu precise Então esse é o momento que eu comecei a capturar O máximo de Machamp que eu via pela frente Até porque eu precisava desse Machamp Pra fazer o Pokémon invencível Aquele que derrota todos com apenas um tapa E beleza então rapaziada Um Pokémon meu ia evoluir E acabou travando o jogo Legal Mas pelo menos eu consegui capturar Se eu não me engano Um 7, 8 Machop Bom rapaziada Estou de volta né Tivemos alguns problemas técnicos Mas já estou aqui na minha casa Vou colocar aqui meu PC E eu capturei Nossa, é muitos Muitos Machop Cara Capturei o total de 10 Machops E eu tenho que ver os Machops No Guard É essa a habilidade que eu preciso No Guard Então já vamos colocar ele aqui na minha equipe E agora a gente precisa evoluir esse Machop Como eu tenho bastante Scurry Eu já vou chegar e vou dar os Scurries pra ele né Que aí ele vai evoluindo E vai ganhando SP bem rápido E já evoluiu? Caraca cara Pois, isso aí pra mim é novo mano Isso aí totalmente é novo Não sabia que ele evoluiu no nível 29 ou 30 Prontinho Chegou no nível 50 E agora eu só preciso encontrar alguma pessoa E como eu preciso encontrar alguém Eu tenho que ir pro SPAW né Porque eu acho que O lugar que mais tem pessoas andando pelo mapa É no SPAW Que é Vim dizer meu parceiro Primeira vez que eu vejo você por aqui cara Oi Crazizão Você tá bem mano? Cara Bem eu tô agora né Agora que eu vi você O que aconteceu? Mano Eu preciso da sua ajuda aqui Tipo Esse meu Pokémon só evolui trocando Eu ia pedir uma ajuda pra ti Caraca Olha que ironia O que? Eu tenho esse Pokémon aqui Que no futuro também vou precisar de uma troquinha Uh Com certeza A gente se ajuda então Ah perfeito cara Vamos lá então Aqui ó tem uma máquina de troca aqui ó Só trocar aqui Ah é? Bora Pronto ele tá evoluindo Deixa eu cancelar Tá tá vou cancelar pra você Vai beleza valeu Vai Aê agora ó O mini monstro O pior que o meu Ele é bombado em anão Isso que é esquisito É mesmo agora Ele parece o Toguro cara Caraca verdade Mas ó Será que ele vai Nossa ele continua anão Kevin Que tristeza É é Mas tem mais músculo agora Não é mas ele é menor que nós Mas assim Kevin Como é a primeira vez que eu vi você Eu quero te agradecer pela ajuda E também né Já aproveitar e falar algo pra ti O que? Eu faço trabalho sujos ou limpos Eu sou um mercenário Então caso você queira me contratar pra espionar Roubar alguém Fazer qualquer coisa É só chamar mano Isso é interessante Bom Quem sabe no futuro eu posso pedir um envidinho pra você Demorou Muito obrigado E tô aí um presente aí É tudo que eu tenho Caraca Brigadão Chris É nóis Tamo junto Coisa boa galera Consegui evoluir o meu Pokémon Agora ele tá praticamente 50% formado Mas vamos voltar aqui pra nossa base né Porque eu não quero que ninguém veja esse meu Pokémon Porque se alguém vê esse meu Pokémon Deu ruim galera Talvez Queiram roubar né Mas enfim Mas peraí 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 Que agora chegou o momento do cantinho dos inscritos Sim O momento que vocês tanto gostam E a primeira pessoa que vai aparecer aqui no cantinho dos inscritos É o Jean Nisse Que é membro aqui do canal E como prometido Todos os membros vão ter o nome dos Pokémon Acabei de mudar aqui o nome do meu Chris Malte E coloquei o nome do Jean Nisse Então muito obrigado Jean Nisse Por ter se tornado membro E agora vamos pra parte do cantinho dos inscritos da placa E o primeiro inscrito que vai aparecer no cantinho dos inscritos É o Arthur Miguel Que fez esse desenho muito lindo Do Crazy 1007 Com a calça de ouro cara Muito obrigado por ter mandado o seu desenho Maninho Eu gostei muito E seja bem vindo ao nosso cantinho dos inscritos E o segundo inscrito que vai aparecer no cantinho dos inscritos É o Wesley Silva Que fez esse desenho sensacional Do Crazy 1007 Ao lado do seu Mimikil Muito obrigado Wesley Silva Eu gostei muito do seu desenho E seja bem vindo ao nosso cantinho dos inscritos E pra vocês que devem estar se perguntando Crazy como faz pra entrar no cantinho dos inscritos A resposta é simples A primeira delas é se tornando membro aqui no canal Se tornando membro aqui no canal Você vai ganhar vários benefícios Como o meu Pokémon do Nativo ter o seu nome Sim Os Pokémons da minha equipe vai ter o nome dos membros Aproveita que tá chegando o Natal E já pede pro papai Pra mamãe Ou pelo seu responsável Pois o modo membro do Crazy tá no precinho E a segunda forma é a mais fácil de todas Basta você me seguir no Instagram Que tá aparecendo aí na tela nesse exato momento E me mandar um desenho Mandando qualquer tipo de desenho Você aparece no cantinho dos inscritos Pode ser desenhado Pixel art Feito pelo celular Computador Photoshop Tudo Qualquer desenho entra aqui Então muito obrigado maninhos Por ter mandado o desenho no meu Instagram E agora chegou a hora de voltar pro vídeo Agora que eu já estou em um lugar seguro Eu posso falar pra vocês Esse meu Machamp aqui Ele tem uma habilidade chamada No Guard Foi por isso que eu peguei ele Essa habilidade No Guard Faz ele aprender um ataque específico Que no caso é esse daqui que eu tenho o TM aqui O Fissery Dando o Fissery pra ele Eu coloco em qualquer ataque aqui Eu acho que eu vou colocar no Low Kick E beleza Ele aprendeu o Fissery E vocês vão entender o que esse Fissery faz Se eu não me engano Só não peguem Pokémon tipo Fada E Pokémon que fica voando Sabe? Pokémon que não fica com o pé no chão Mas Esse ataque Dá Hit Kill Em qualquer outro Pokémon Que seja level abaixo Ou do mesmo nível Então não vai funcionar Se ele for nível 50 Que ele tá aqui 50 Eu tento enfrentar um Pokémon nível 70 Aí não vai funcionar Mas eu quero mostrar pra vocês Que esse ataque mano É muito bom Ainda mais se eu tiver Isso daqui ó O Focosest E o Crick Attack Só que eu não tenho um Crick Attack aqui Galera se eu tivesse o Crick Attack Talvez ajudaria E facilitaria muito Com o meu lado Mas depois é só eu ir atrás De um TM de Crick Attack Que é um TM bem comum Mas vamos seguir em sentido aqui Do Spaw Que tem aqueles treinadores lá E eu quero ver se vai estar funcionando Contra aqueles treinadores Eu sei que contra a Player funciona Agora contra a NPC Eu não sei se vai funcionar não Mas beleza Aqui ó Tem um Pokémon aqui ó Treinador nível 50 Vamos jogar meu Machamp Ah o Pokémon tá voando Então acho que não vai pegar É Um Pokémon que voa Com certeza não vai pegar Galera tem isso E acabou estragando o meu negócio Pô que tristeza Vamos curar meus Pokémon aqui Tá mas eu tenho vários Focos SES guardados Então vamos só treinar aqui Que você nem vai precisar O Fissure Vamos lá Tá no chão o Raticate Derrotou o Raticate Vocês viram que funcionou Com o Raticate Cara eu vou mudar a estratégia Mano Como eu sei que vem aquele Pokémon voador Eu vou jogar primeiro O Lampage né Aqui nessa treinadora E Oh Só posso batalhar Uma vez por dia Que tristeza Vamos ver esse nível 50 aqui Tá O Pokémon dele tá no chão Um Asperon É Eu preciso do meu Eu preciso do meu negócio Vamos pegar aqui Meu crafting remoto E vamos pegar os Focos SES Então eu escrevi aqui SES E tem 7 Focos SES Caraca Tem bastante Focos SES Vamos colocar Talvez eu acho que eu não vou conseguir Batalhar com esse Ah eu tenho que parar meu Pokémon Meu Deus Vamos voltar pra 100 Pokémon Vamos ver se eu consigo batalhar É só consigo batalhar Uma vez por dia com ele Eu tenho que encontrar realmente Um Pokémon nível alto Pra fazer isso Mostrar papel agora Eu não tô com muita vontade Até porque eles podem Crescer o interesse Nessa minha estratégia E querer roubar Então eu tenho que realmente Achar um Pokémon level alto Ou até mesmo outro treinador Ufa Vim pra esse bioma aqui Porque eu lembrava Que aqui tinha treinador galera Que eu posso estar enfrentando Eu só não sei o nível desse treinador Mas eu sei que aqui em cima Tem um treinador Nível 36 Cara eu não sei se 36 é tão bom não Vou tentar enfrentar outro Vai saber o dali Seja level mais alto Quero enfrentar um level 50 Um level 40 Pra mostrar pra vocês Vamos subir aqui E aqui nível 36 Cara será que todos tem 36? Pô se todos for 36 Eu vou ficar um pouco magoado Ufa Aquele Pokémon aqui ó Deve ser level alto Se não me engano é o ritmo top Ou o ritmo Não esse é o top né Não é o ritmo ali Deixa eu ver É o ritmo tchan Ah 50 né Tá eu acho que vai funcionar Fissure e tomou Ai que Pokémon roubado cara Que Pokémon roubado mano Vocês viram aí rapaziada Só tomou uma Pra deixar de ser bobo Pokémon nível 50 O mesmo nível do meu Pokémon Cara E não deu pro cheiro velho Que isso mano Vamos tentar aqui ó 36 vai 36 é um Pokémon que voa Putz ele deve estar voando Mas tomou Tomou Fissure na cara dele Esse daqui acho que não vai tomar Porque voa também É mas não vai tomar Mas beleza mano O Fissure é Não vai tomar Ele não vai tomar o Fissure Mas tá bem tranquilo galera Vocês viram que funciona mano E como eu sou da equipe Plasma né Eu acho que esse Pokémon Vai ser essencial Pra roubar outros participantes Até porque se eu chamar Pra uma batalha Ele não pode desistir E nem correr E se eu ganhar a batalha Eu posso escolher um Pokémon dele Então eu chamo pra uma batalha 1v1 Solto meu Machamp Fissure e Pokémon Pro time do pai E aí O que vocês acharam Dessa minha estratégia? Tchau Tchau O que é isso?